Não é uma notícia nada boa. Duas agências dos Correios aqui em Aracaju serão fechadas. O sindicato dos trabalhadores teme uma possível privatização, redução de salários e até demissões. O superintendente dos Correios em Sergipe afirma que os atendimentos nos municípios permanecem sem alterações. O anúncio do fechamento das agências sombreadas no país foi feito no início da semana. Elas são chamadas assim por estarem próximas de outras unidades dos Correios. Em Aracaju, duas devem ser readequadas, entre elas a agência Siqueira Campos na rua Carlos Correia. Os serviços devem migrar para uma bem próxima, na rua Acre, também no bairro Siqueira Campos. Uma das agências é esta, a filatélica, que funciona aqui na agência central. Ela agora passará a ser chamada de guichê filatélico e continuará com o fornecimento normal do serviço de selos para a população. Nós temos aqui duas agências, na realidade, transferência de serviços apenas da agência Siqueira Campos para a rua do Acre, que está a menos de um quilômetro, e aqui na agência central, a agência filatélica, que continua esse trabalho de filatelia com o guichê disponível, que vai atender tanto a questão filatélica como os outros serviços que são prestados pelos Correios. O fechamento das agências está previsto para o dia 5 de julho. A medida é uma forma de reduzir custos. No ano passado, 41 agências foram fechadas no Brasil, em 14 estados. Em Sergipe, são 85 agências espalhadas pelos 75 municípios. A preocupação agora é com os mais de 800 trabalhadores que estão apreensivos com as possíveis demissões ou redução de salários. O sindicato teme ainda uma possível privatização. Na verdade, o que está em pauta é a privatização dos Correios. Várias pesquisas, várias enquetes estão sendo feitas. É uma situação muito angustiante para os trabalhadores, que não tem garantia nenhuma, no caso de privatização. A propósito, existe um PDV, que é um plano de desligamento, que está aberto, que é uma forma também de sucatear, de diminuir o serviço. E é uma política equivocada da empresa, onde ela demite alguns trabalhadores e não repõe. Então, isso por si só já causa um déficit. E fora isso, o fechamento de agência e as demissões que podem vir. Os funcionários que trabalham nessas agências, por exemplo, o que vai acontecer com eles? O funcionário aqui, por exemplo, da agência central, da agência filatérica, ele continua trabalhando aqui, no ICHE. E da agência Siqueira Campos, a funcionária estará na agência mais próxima, prestará serviço na agência mais próxima, para absorver os serviços prestados na agência Siqueira Campos, ali na rua do Acre. Diante das novas medidas, o superintendente dos Correios afirmou que os atendimentos nos municípios permanecem sem alterações.